Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 Fizemos os ajustes do carro, está ali no Livre 1, 2 e 3, aí no GP de GEDA Agora vamos para a qualificação com Lance Stroll e Fernando Alonso pela Aston Martin Está divertido jogar o Manager? Está nesse momento que eu estou com uma pausa aqui no Clube Proves de Internet Estou gravando esse conteúdo aí para você Deixa o like, se inscreva, comenta como é que você está curtindo o Manager do jogo Estou apanhando um pouquinho para fazer o acerto Aceito dicas aí para quem quiser comentar para mim sobre o acerto do carro Se estou mexendo muito, estou mexendo pouco Se estou colocando os carros pouco para andar na pista ou muito Vamos aí para o Qualy agora Que a gente vai precisar praticamente nem mexer mais com o ajuste de carro O Alonso foi punido, ainda vou identificar o que aconteceu com o Fernando Alonso Punições ativas no GRID serão aplicadas aos pilotos na sessão da corrida Classificatório agora Ainda não consegui identificar qual é a punição que o Alonso tem Vamos ver aqui, treino livre Está ok São geral, céu limpo Tempo nublado para domingo na corrida E vamos ver o que a gente consegue fazer nesse Qualy Entrar no Q3 seria ideal Relatório Natação, ok O Alonso está bem confiante Relatório pós treino Desempenho 41% no progresso atual Desempenho do composto Segue levando em consideração que a gente pode pôr um macio e um duro E um médio e duro Uma estratégia diferente para os dois pilotos Talvez não para o Stroll que não está confiante O Alonso está confiante A gente pode colocar um macio Nós vamos para o Qualy agora E não vamos simular Classificatório é um, vamos lá Tentar colocar esses carros aí Entre os primeiros ali Vamos com um macio usado Inicialmente Deixa eu ver se tem algum ajuste do carro aqui Para o Stroll Que não está confiante Acho que não adianta mexer em nada Pouca coisa que a gente vai ajustar Para não sair ali do ideal Combustível plano Realmente é de volta rápida Uma volta rápida O pneu a gente vai com o usado do Stroll Primeira sessão do Stroll A gente vai com o usado Agora o Alonso Também Vamos pegar um usado Só para entrar ali no Q2 Não tem tanto problema aí Com o pneu lá futuramente O Alonso está com o carro na mão Então não precisa forçar Só mandar as crianças para a pista Pelo menos ajustes ali O Stroll Acho que eu vou perder um pouquinho de tempo, né No ajuste Deixa eu ver o Alonso Sendo do carro 5, 4, 1, 3, 2, 1 Deve ser verde O Alonso vai para a pista Fazer o tempo dele E entrar no Q2 Sessão suspensa Causa e torna o pitlane Bandeira vermelha Caramba Não estava nos pulos isso aí Vamos ver o que aconteceu E dessa vez Ih, menino leque Oh, menino leque Foi ali que o carro acertou o muro Foi para o muro Chamou a bandeira vermelha Eita, menino leque Tá de brincadeira, chalecleque Bandeira vermelha Sessão interrompida As equipes podem fazer mudanças limitadas De seus carros Antes do reinício da prova Podem não pagar as punições É o tempo de reinício da sessão Em 20 minutos Então Beleza Lança Stroll Nenhum desses pilotos Abandonou a prova Continuar Vamos ver se tem que fazer Algum ajuste aqui Acho que não precisa não Dá para levar ainda Com o Stroll Um pneu no limite também Mas acho que entra, viu Acho que entra Continua O Alonso Continua também Vamos esperar o início da sessão aí Passou uns 20 minutos Começou a contagem Vamos para a pista Os pilotos Espero que eles não se atrapalhem O Stroll está na frente Do Alonso Ali O Alonso está mais rápido Que o Stroll Nossa, absurdamente Pode se atrapalhar Vamos ver aqui Você acabou de pegar o P2 Ok Nossa, mas o Stroll com esse tempo Ficou muito mal Vamos ficar de olho Vai Stroll Vamos levar para o Box aí Vendo os dois É, o Stroll Pode ser que tenha que colocar o outro macio Agora na segunda instint Sexto 1.4 do Lidl O Alonso está bem É, o Stroll Vou ter que reconfigurar E colocar o macio novo Vamos ver o ajuste dele Olha, o Stroll está bem com o carro Ótimo, ótimo Ideal Agora ele entra Agora ele entra O novo macio O Alonso Precisa mexer alguma coisa Vamos ver Acho que o Alonso Nem vai Nem vou para a pista Cara O Alonso nem vou para a pista Está tudo perfeito O Alonso aí Não tem nem vai para a pista Vamos lá Stroll Para classificar Passando o tempo Vai para a pista Stroll Só para entrar Stroll Só para entrar Vamos lá O Alonso vai ficando com o quarto Está garantido Opa Acestrou o sétimo tempo Boa, tá bom Ok Ok O box Final de sessão Estamos dentro O nosso ficou com um pneu a menos Economizou Agora na outra sessão Acho que a gente consegue Porque três Se a gente fizer bom tempo Agora Os caras estão fazendo 27 A gente fez um 28 Estamos ali A um Estamos muito próximos Também Stroll O Alonso Oito décimos do líder Não está tão ruim não O Stroll Para o qual ele acertou bem o carro Vamos voltar aí Acabar a sessão E vamos para o Q2 O Alonso Alonso tem punição do grid Vamos tentar fazer o melhor tempo possível Agora para o Alonso Se ganhar o Q3 Não sei se foi do câmbio Não sei exatamente qual foi a punição do Alonso Se alguém souber Depois comenta para mim Onde que eu posso ver Porque fala aqui qual é a punição Não fala qual é a punição Punição de grid Só Não sei qual é a punição Q2 Ajuste de carro Olha Está bom o Stroll Mas pode melhorar Mas agora Parque fechado Não vou mexer não Satisfação 90% O carro está bom Composto Vamos com o usado Primeiro E aí vamos com o Alonso Também com o usado Depois a gente usa outro Essa pista de rua Pode ter bandeira amarela Vamos lá Enigma a classificatória 2 Vamos lá Pista Ele abriu um pouquinho para o Alonso Agora vai o Alonso Pista livre para o Alonso também Ok O Stroll vai pegar tráfego ali do Hamilton Atrapalhar a volta do Stroll Hamilton Ok, Delta Estou no 27 Não dá para ficar ainda não Ok Alonso Fechando volta Vá para o Delta, por favor Delta Só mantém o negativo Ok, bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seis décimos do líder No corte Esse cara está 1.7 Dá para ficar Dá para ficar A gente fica com dois pneus Sete minutos Esse nó está perigoso Está seguro Está seguro Quatro décimos O cara com o tempo muito alto Vamos entrar com os dois Só com o pneu usado E próximo da Red Bull Alonso Dois décimos O leque bateu Já é um adianto para nós Fechou dentro Fechou dentro Que é três Terceiro e quinto Acertar a mão na corrida Poli a gente não pega Red Bull é poli Vamos fazer o melhor tempo possível Agora As parciais aqui Vamos ver Treino livre A classificatória agora Está bloqueada Relatórias Vamos continuar Posição do grid 3 Quem é confiante Olha Precisão Os caras estão bem confiantes Até inclusive Bom Parque fechado Compostos Um pneu macio Para um E o pneu macio Para outro Eu acho que Dá para fazer Um extint O Alonso Vamos arriscar não Porque se for atrapalhado No quali Pode dar ruim Os dois carros Estão prontos O ajuste do carro Do Stroll Só dava Mas vai tirar do ideal O carro está ótimo De traseira Vamos deixar do jeito que está E o Alonso Ótimo O carro está bom Vamos para o Classificatória Agora é a hora O Alonso conseguir a melhor posição possível Porque ele vai alagar de macio Estrova de médio Vamos lá Vamos com o extint novo Para um Vamos com o extint novo Para outro Não vou arriscar não Os classificatórios se aplicam O tempo está agradável Vai um O Stroll sai Sai o outro Pista livre para os dois Tem um Que baga ele para incomodar P2 Lá É um bom Lá Lá E nós temos que Colar o P1 Nesta Lá Vamos para o Ok Ok Agora é a hora Que o carro está P2 Que o carro está P2 eles vão para o box, vamos botar um pneu macio, esperar, sair bem próximo um no outro 1,30 a cada volta, sair com 2 minutos e meio para cada um, acho que já está bom vamos lá, novo macio para um, sem invenção e para o outro, está no ótimo ideal, não mexe, pneu macio para o outro agora a gente espera até os 2 minutos esse já está bom, vai dar tempo certinho? vai Verstappi e Gasly já saindo Limite sai 1 sai o outro agora é a hora agora é a hora, com atenção o que eu posso fazer agora é segurar ali o controle manual para eles deixar o alonça e assumir o controle manual para ele também ver se vai dar sasaki certo então reduz o ritmo, conserva 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 com o xiga tem para ir para o trabalho é só para o o xiga é só para o xiga é só para o xiga Copy. No saving required. Yep. Push the tyres. Yep. So we just need to push now. Copy. Push the tyres now. Yep. Okay. Is it ready? Yes. Let's see. 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 Signs 32,5. Alonso ainda foi melhor. Não. Foi pior que o Signs. Let's see. Let's see. Let's see. agora o rs ficou sobrando ali foi uma boa volta não melhorou volta não melhorou volta também terceiro e quarto mais segunda fila vamos ver aqui que tem um hamilton ainda tira o pé o hamilton, o saís ainda vai passar a gente saindo do carro da ferrari lá não, vinte e oito ponto três a volta anterior ficamos aí no terceiro e quarto lugar, deu certo quali mas não melhoramos o tempo não mas tá bom, agora vamos ver qual vai ser essa posição de grit dois alpine, duas rs, duas aster, duas red bull, uma mercedes só e uma ferrari bom trabalho, o resultado foi muito bom de quali pra gente aqui é só alegria, vamos ver essa corrida agora ó, perdemos pros brabos primeiro setor do Sainz é melhor mesmo aí, vinte e sete ponto seis o Pérez, tá louco o Pérez deu uma xilingada ali, fez primeiro e terceiro setor vinte e sete, vinte e oito ponto cinco, a diferença é muito grande olha isso que três décimos, a diferença é muito grande pros nossos carros mas tá bom vambora e vamos pra corrida vinte e sete